Fica rica oite Esse mundo Vou andando pela rua Seu coração não aluga Mas eu ver você é louca E eu não te afundo Mas você me afunda Meu coração é gravado a bunda Mas agora você é devagar a bunda E eu pensei que era imundo Mas você que parece imunda E eu queria te dar o mundo E você queria me inundar De coisções que nem posso falar E eu queria te mudar O nosso amor queria sustentar E a minha melhor Nem cês teve amor Você comigo só me deixou dor Nosso destino virou um terror Da sua parte Nem cês teve amor Me largou com o seu lacre E não me soltou Talvez meu coração nunca foi de vagabundo Perceber que a vida bateu em mim Com todos os algodientes machuquei Meu amor se tornou muito com você Aproveitei Nos nossos momentos Eu apercei Até nos sonhos lúcidos Talvez eu era um pouco vagabundo Mas com você me tornei mais um louco no mundo Você e eu formamos um pé Ah não cara, por favor Puta pra mim Eu fiz tudo pra juntar nós dois Peraí, fazemos Você e eu formos um louco no mundo Infelizmente 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 a gente não pode voltar atrás Gata, você me satisfaz Gata, você me satisfaz É o Hícaro E o Hícaro Fim 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 Fim